Oi minha amiga linda, tudo bem? Vamos hoje de vídeos de maquiagem, hoje nós vamos fazer uma make com produtinhos que eu mais gosto, meus favoritos, eu tenho muitos favoritos na verdade, vocês sabem né, foi difícil, foi difícil sim, tá, separar esses produtos, então você já deixa o like do amor aí por isso, tá bom, que eu quebrei a cabeça pra escolher produto. Meus produtos preferidos de marcas que eu mostro aqui sempre né, que no caso é Natura, Abelha Rainha e Adonabon, que não podia faltar, que vocês amam demais também Adonabon, então eu vim trazer uma make usando produtinhos dessas três marcas e os produtinhos que eu mais amo dessas três marcas, é um dos produtos que eu mais amo dessas marcas, tá bom? Se inscreve no canal, se você gosta desse tipo de vídeo, minha vida, se inscreve, fica por aqui, tá bom? Que a gente sempre vem com esse tipo de vídeo, tá, se você gosta, já se inscreve, fica por aqui no nosso cantinho e vamos começar. Bom, eu separei de primer, um produtinho que eu sou muito apaixonada, você sabe muito bem disso, que é o Primer Fix da Abelha Rainha, vocês sabem que eu amo e eu vou estar usando ele antes de fazer a maquiagem e depois também, ó. Espirro ele assim por todo o rosto, aí eu venho com o meu leque, né, vocês lembram do meu leque lindo, fofo, olha, pra secar esse primer, eu gosto muito dele porque ele deixa uma sensação de fresca na pele, sabe? E ele funciona muito, fixa muito bem a pele, ó, se ilumina, hidrata, desintoxica e tonifica a pele, ó. Já secou, então eu amo, vou usar ele aqui também depois da make, vou deixar ele aqui pertinho. E de base, o que nós vamos usar de base hoje? Eu vou usar aquela união maravilhosa da Colortrend, que você sabe que eu amo essa base matte real, é a base que eu indico muito, se vocês querem uma base baratinha. Bom, olhando a cobertura, é essa base aqui, ó, matte real da Dona Vom Colortrend, tá? Eu faço uma misturinha com as duas, que é a castanho e a marrom claro, tá? Eu misturo as duas, então eu peguei aqui a minha plaquinha, ó, vou colocar um pouquinho de cada tom, tá? É, geralmente uma fica mais clara, a outra fica mais escura, então o que eu fiz? Comprei logo as duas, faço misturinha, gente, dá super certo. Misturei aqui a base, aí eu vou estar espalhando e depois eu vou estar esfumando toda essa base, espalhando, esfumando também, com o pincel Kabuki. Que, por sinal, também é o pincel da Avon, que eu tô testando, usando bastante, e eu tenho gostado muito dele, ó. Coloquei a base aqui com esse pincelzinho da de gato e agora com esse pincel aqui que também é da Avon e vou estar espalhando toda essa base. Gente, eu amo a cobertura dessa base, eu acho que a Colortrend nunca acertou tanto num produto igual eles acertaram nessa base, sério. Ela é muito boa, muito boa. Toda vez que minhas amigas ou quem pede surda, eu quero uma base, uma cobertura boa, mas eu não quero pagar caro, eu quero uma base baratinha. Na hora, na hora eu indico essa daqui da Colortrend, falo pra elas, pode comprar sem medo. Eu sei que vocês ficam meio assim, por elas serem da Colortrend, né, que querendo ou não, é uma linha voltada, assim, pra um precinho mais acessível. Então, as pessoas ficam meio cismadas de comprar, mas, gente, não tenha medo de comprar. É uma base muito boa. Acho que é um dos melhores produtos da Avon, não adianta. Ó, espalhei tudo com esse pincel da Avon, que eu tô adorando esse Kabuki. Tem vídeo deles aqui no canal, tá, gente? Já testando esses pincéis todos. Ó, espalhei bem a base, que cobertura bonita. Como deixa a pele bonita, não deixa a pele bonita? Já tá sequinha. Essa base não precisaria nem passar pó, mas eu gosto pra dar uma selada mais, né? E minha pele também é oleosa, então é bom passar um pozinho, ó. Vou limpar minha sobrancelha aqui, tirar o excesso de base, que sempre acaba indo, né, na sobrancelha. Vou limpar aqui. Isso é uma make simples, tá, gente? Mas, só pra mostrar pra vocês mesmo os produtos que eu mais gosto. Um dos, né? Alguns dos. Tu fiz isso, ó, cobri tudo com a base. Vou tá usando um corretivo da... Deixa eu colocar a minha tiara aqui, ó. Fica mais bonita. Meu corretivo da Natura Una. Eu tô apaixonada nesse corretivo. A cor dele é o castanho, tá? Eu gosto dele pra fazer iluminação, na verdade. Eu nem uso ele muito, assim, tanto pra cobrir. Eu gosto dele mais pra iluminar. Peguei aqui um espelho. Vou tá aplicando assim, ó. Eu dou uns pinguinhos, assim. Ó, primeiro. Assim. Porque ele tem uma cobertura muito boa, gente. Nem precisa colocar muito, tá? Ele tem uma cobertura ótima. Então, eu nem coloco muito, ó. Coloco só um pouquinho mesmo. E vocês vão ver a cobertura desse bicho aqui. Muito do maravilhoso, tá? É o castanho aí, o corretivo da Natura Una. Vou pegar meu pincel de esfumar. Cadê você? Vou pegar meu pincelzinho que eu gosto de esfumar. Corretivo. E olha só a cobertura desse negócio, gente. É muito boa. É muito boa a cobertura dele. Ó. Coloco aqui também. Só pra dar uma iluminada, ó. Tá muito claro, tá muito branco. Sully, você passou muito. Calma que vai dar certo, amiga. Espera. Vocês nem esperam terminar a maquiagem, cara. Pronto. Ó. Aqui também. Você viu que foi alguns pontos pra iluminar só, tá? Ó. Vendo como fica bonito? Esse corretivo, ele é muito bonito, cara. Eu tô apaixonada. Ele é pequenininho, mas ele rende muito. Porque ele tem uma cobertura muito top, tá? Então, quando você quiser comprar, pode comprar, gente. Ah, mas é muito caro. Mas vai render, amiga. Vai render. Vai por mim. Vocês me conhecem, né? Eu gosto de coisinha que rende. Coisinha que dá pra todo mundo comprar. Tudo bem. Pode ser caro. Pode. Porque é natura una. Mas você vai ter ele aí por bastante tempo. Fiz isso. Agora nós vamos para o nosso, sei lá, né? Esse aqui, os corretivos que eu coloquei agora. E eu vou selar com o meu pó maravilhoso da Avon. Ó, meu pó banana. Você sabe que eu gosto muito dele. Ele não poderia deixar de aparecer aqui nesse vídeo. Ó. Coloca um tantinho aqui na tampa. Assim, ó. Vou colocar ele aonde eu coloquei o corretivo, amiguinhas. Amigaras. Vou colocar como é um queijinho assim, ó. Vou pegar assim. E vou colocar aonde eu coloquei o corretivo, ó. Ó, aqui. Aqui. Ixi, aquilo aqui foi muito. Estou sujando tudo, não. Aqui. E aqui. E ainda sobrou o pó. Depois disso que eu faço? Eu venho com pó da cor da minha pele, tá? Ou pelo menos que chegue mais o tom da minha pele. Eu vou usar o da Natura dessa vez. Natura Faces, ó. Eu só não lembro a cor, gente. Porque ele não vem falando a cor, né? Vem falando a cor no review. Eu não lembro. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Vou pegar um pincel aqui, ó. E vou colocar esse pó mais a minha cor. Aonde não tá o pó claro. Ó, aqui. Aqui. Aonde não tá o pó claro, eu coloco esse pó mais a minha corzinha. Pra devolver aí a sombra. Ai, Sônia, você não faz contorno. Eu recebo bastante de vocês falando, perguntando. Por que eu não faço contorno? Porque, gente, eu já acho meu rosto muito fino, sabe? E eu acho que quando eu passo esse pó aqui mais no tom da minha pele, já dá certo. Entendeu? Não precisa ficar fazendo aquele contorno escurão. Eu não curto muito, não. Em mim, tá? Eu não curto em mim. Vocês eu curto. Fiz isso. Vamos para os olhos. Para a nossa sombra. Eu separei aqui, na paleta que eu amo, da Abelha Rainha. O quarteto Glow. Que tem essas cores lindas. Ó, que pro nosso tom de pele fica muito bonito. Esse é o Glow, né? É. É o Glan. 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 Ó. É o Glan. É Glow. É Glan. Ele é muito bonito. Tem esses tons aqui que eu gosto mais. Tem esse cintilantezinho que é muito bonito. E todos eles são extremamente pigmentados. Olha só. Eu adoro essa paleta. E aí eu escolhi ela para o nosso vídeo de hoje. Vou tá fazendo um esfumadão primeiro. Com esse tom aqui, ó. Mais escuro. Vou pegar um pincel aqui, gordinho. Esse. E vou tá fazendo um esfumado com ele aqui, ó. Na pálpebra toda. Ó. No côncavo todo, ó. Eu não sei que ele é muito bem pigmentado, ó. Muito do pigmentado. Passo ele assim em tudo. Um esfumadão mesmo. Esse aparelho aqui é da Abelha Rainha. Super maravilhoso. Depois eu vou falar onde vocês podem encontrar esses produtos e com quem, tá? Ó. Assim, ó. Tá vendo? Fiz aí um fundinho. Não já vamos arrumar a sobrancelha, tá, gente? Eu vou tá preenchendo a sobrancelha também. Na pálpebra, tá claro, ó. Ó, tá vendo? Eu vou tá passando esse mais rosinha aqui do lado, tá vendo? Vou passar ele com o dedo mesmo. Eu vou passar ele em toda a pálpebra. Assim, ó. Não sei se ele vai aparecer pra vocês aí. Porque ele é meio parecido com o que eu esfumei. Né? Mas eu vou colocar bastante assim. Pra ver se aparece bem pra vocês. Ó. Tá aparecendo mais, né? E como ele é cintilante, eu gosto de passar com o dedo. Tudo que é cintilante, eu acho que com o dedo pigmenta melhor, pigmenta mais. Então, vou passar com o dedo mesmo. Ó. O que eu esfumei o esfumadão, ele é opaco, tá? Esse que eu passei aqui na pálpebra, ele é cintilante. Um pouquinho também, não muito. Ó. Aí eu volto com aquele pincel, sem voltar na sombra mesmo. Só pra tirar a marcação. Passo assim no côncavo, ó. Pra tirar qualquer marcação que tenha ficado. Vou tirar esse pó branco daqui. Esse pó solto da Avon, ele é bom porque ele sai muito fácil, ó. E não fica marcado, sabe? Por isso que eu gosto dele. Ó. Tirei o pó branco. E aí, embaixo desse olho que eu acabei de fazer, que eu acabei de pintar, eu vou passar esse vermelhão aqui, ó. Tá vendo? Eu vou passar ele aqui, rende aqui os cílios inferiores. Pegar um pincelzinho. Fazendo uma marcaçãozinha com ele, tá? Ó. Pra ficar mais forte, vai ficar. Mas eu gosto, é que eu quero mesmo. Ó. Assim. E vou pegar também o escuro que eu fiz aqui, o côncavo. Lembra? Aí eu vou misturar os dois, ó. Pra ficar marcado, marcadinho bonito. Essa paleta, ela é muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Ó. Venho com vermelho. Aqui tudo. Com a mão leve. Depois venho com escurinha. Ó. Esses dois aqui que eu usei. Também. Assim. Ó. Calma que depois vai dar certo, tá? Quando a gente passar o rímel. Quando a gente passar o rímel, vocês vão ver que coisa linda que vai ficar essa parte de baixo. E nesse cantinho da lágrima aqui, eu vou estar usando, dessa paleta também, essa corzinha aqui, ó. Mais clarinha, tá? Ela não é tão clarinha. Mas como ela é cintilante, dá pra dar uma iluminada nessa parte aqui. Vou fazer com o dedo também, mas eu quero usar o pincel. Você vê que ela não aparece tanto, né? Porque ela é um cobre, sabe? Ela não é claro, claro. Ela é tipo um cobre. Vou passar aqui. Por isso que ela não aparece tanto, porque ela é mais cobre. Então, de sombra, é isso que a gente vai fazer. Usar uma paletinha glam da Abelha Rainha, que eu amo. Nas sobrancelhas, nós vamos usar esse trio aqui da Colortrende também, da Avon, que eu também adoro ele. Uso ele como iluminador, como várias coisas, ó. Então, eu vou estar contornando minha sobrancelha com esses dois aqui. Eu vou misturar os dois mais escuros. Eu amo essa paletinha da Avon. Gente, vocês sabem, né? Que eu adoro. Ó. Só um contorno mesmo. Assim. Eu gosto de pegar mais do meio pro final, sabe? No começo eu não gosto muito de pintar, não. Mas do meio pro final. Assim, ó. Vou fazer na outra. Essa paleta é muito bonita, né, gente? Nossa, como eu amo essa paletinha. E vocês vão saber mais o porquê que eu amo dela. Tipo, no começo, ó. Eu não pintei, né? Só pintei aqui do meio mesmo pro final. Tanto numa sobrancelha quanto na outra. Olha que bonito. E agora eu vou usar esse brilhinho aqui pra colocar abaixo da sobrancelha. Porque ele é muito, muito brilhante. Olha que bonito. Ele é muito bonito, gente, ó. Não é bonito? Vou passar no outro. Desse jeito. Fica maravilhoso. Eu amo esse brilhinho aqui. Porque ele deixa muito bonitinho, natural. Também gosto de usar ele como iluminador. Acho que eu vou colocar um pouquinho dele aqui também, ó. Pra aparecer mais... Como isso aparece mais... O iluminado aqui no cantinho. Então tá bom. Assim que ficou. E, amiga, de rímel, quero saber se vocês vão adivinhar com a minha máscara de cílios preferida. Vocês têm que saber. Vocês têm que saber. Claro! Claro que é o da Avon. É o da linha Extreme da marca. Que eu sou apaixonada nessa máscara. É a segunda que eu compro já. Compraria muitas outras. Porque ela resolve muito nos meus cílios. Que é curtinho e tem pouco. Então eu gosto dele. Vou estar passando ele e bastante em todo o olho. Todos os cílios, né? Vocês me perguntam também muito por que eu não coloco cílios postiço aqui no canal. Por que, amigas? Tem muitas meninas que não sabem colocar cílios postiço. Tem vídeo no canal aqui eu colocando. Tem vídeos que eu coloco. Mas, ultimamente, tem vindo muitas meninas falar que desistiu, que não consegue. Então eu tenho que vir trazer pra vocês uma make que dá pra todo mundo fazer. E máscara de cílios todo mundo usa. Todo mundo consegue usar. Então, por isso que eu venho mais com máscara de cílios. Então eu vou passar ele e já volto. Pronto, amiga. Olha só como uma máscara de cílios dá total diferença. Eu falei pra vocês que depois eu colocasse o rímel ia ficar muito diferente, ó. E eu amo essa máscara. Ela é muito da Maravilhosa. Sempre será a minha preferida. E de blush? De blush eu separei nada mais nada menos que esse blush lindo, ó. Mosaico também da Abelha Rainha. Eu adoro ele. Ele não é aquele blush que fica super forte, sabe? Na pele. Não, não fica. Eu vou até testar com vocês agora os de primeira mão. Os de primeira mão. O meu pincel de blush da Avon, que chegou esses dias, ó. Vamos ver se ele é bom mesmo. Sim, ele é maravilhoso. Olha que blush bonito, gente. O pincel é ótimo. Ó. Sim. Eu amo esse blush. Acho ele muito sutil. Gosto dele no meu tom de pele, sabe? Não fica forte, também não fica muito fraco. Fica do jeito que eu gosto mesmo. Mais sutil, mais boneca, assim, sabe? Ó. Blush mosaico da Abelha Rainha. Eu amei também o pincel. Muito bom. E de iluminador, de iluminador, eu vou usar também o mesmo que eu usei aqui na sobrancelha, aqui em cima, ó. O da paleta de sobrancelha. Aquele iluminadorzinho que eu amo, da Color Trend. Gente, ele serve muito como iluminador. Fica lindo como iluminador. Olha isso. Aí fica combinando, ó. Eu amo essa paleta por isso, porque eu uso também como iluminador. Então dá super certo. Olha. Fica muito bonito. Né? Fica leve, ó. Lindo. E por último, pra finalizar... Por último não, né? Que ainda tem, a gente vou passar o Primer Fix de novo. Mas assim, a gente não usou ainda. Eu vou estar usando esse produto que é muito amado. Não só por mim, mas por vocês também. Que é o Glow, gente. Aquele gloss maravilhoso. Boca sem. Na Natura Una. Que toda vez que eu passo ele, vocês sempre me perguntam que batom que é. É o Boca Sem da Natura Una. Lindo, maravilhoso. Que a gente me enviou tem um tempo já. Deixa eu tirar esse excesso de base aqui. Eu amo esse gloss. Ele é muito do lindo. Toda vez que eu passo, vocês perguntam que gloss que é esse. Que batom lindo. Boca sem. Olha que lindo que fica, gente. É um gloss muito bonito. Agora eu vou espirrar por último o de novo Primer Fix. Vou dar muito cabelo. Ó. Assim. Ele fica molhado mesmo. Mas ele seca muito rápido. Quando a gente vem com o nosso abonador. Olha. Rapidinho ele seca e fixa. fixa essa maquiagem de um jeito, gente. Que não sai. Não sai. Eu fico o dia inteiro com ela. Ele não sai. Vocês reparam que ele dá um glow a mais na pele, ó. A pele fica mais brilhosa, mais bonita. Já secou. Eu tô aqui abalando porque eu gosto do ventinho. Ele dá um glow a mais, não dá? Você consegue reparar? Que ele dá uma iluminada na maquiagem, gente. É maravilhoso. Pronto, meu amor. Essa foi a make com os nossos amados de catálogos que eu mais adoro. Eu vou trazer isso aqui tudo na mão porque não vai dar pra vocês verem tudo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, esse vídeo foi muito importante pra mim. Porque eu trouxe aqui pra vocês alguns dos meus produtos preferidos da vida. Eu tenho muitos outros preferidos. Mas esse daqui com certeza é um dos que eu mais gosto. E olha, todos os produtos. Natura, Cintia Multimarcas maravilhosa. Que tem uma lojinha online. O link tá aqui embaixo. Sempre com promoções, com produtos novidades. Com produtos lançamentos que não tem mais no catálogo. Mas tem na lojinha dela. Então o link da Cintia tá aqui embaixo. A abelha rainha. Nós temos também a Cintia. A Néia distribuidora. Que ela também revende também a distribuidora. E temos a Marciele. Lembra da Marciele? Só que a Marciele só tá atendendo na região de Sorocaba. Tá bom? É que a Cintia e a Marciele agora estão juntas com a Néia distribuidora. E revendedora também. A Néia atende a região toda de Guarulhos. E São Miguel Paulista. E a Cintia também entrega nas estações de São Paulo. Tá bom? E a Marciele aí em Sorocaba. Vocês que estão em Sorocaba podem entrar em contato com a Marciele. Os contatos delas estão todos aqui embaixo. Pra vocês conversarem com elas melhor, tá? Bom, também é a Cintia Multimarcas, né? Ou seja, a Cintia Multimarcas bombona essa make, né? Porque ela tá na Natura. Ela tá na Abelha Rainha. E ela também tá na Avon. Tá aqui embaixo na lojinha da Cintia. Também com produtinhos Avon. Pra vocês ir lá, fazer sua comprinha. A comprinha chegar na sua casa. Sempre com promoções. Com coisas vaciadas. Que ela não quer mais. Ela quer mandar embora. Então fica ali na promoção. Vão lá. Olha a sua comprinha, meu amor. O que vocês compram? A Bíblia Rainha, Natura, Avon. Nem mais que eu reposto a comprinha de vocês, tá? O contato dessas meninas maravilhosas. Estão todos aqui embaixo. Néia Marciele e Cintia Multimarcas. É só vocês entrarem com... Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, meu bem. Te espero, tá? Um beijo no coração maravilhoso, que eu amo. E até o próximo vídeo. Beijo. Até lá.